Essa é do Carlito Essa é do Carlito Não, meu preferido Olá 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 Olá, Carlito E o Carlito Olá 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 Sim, o Falcão De paixão e desenhando Estou brincando doente Só tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Com você viver ausente Já estou brincando Oh, pai Eu tenho Pois me amo loucamente Ai, ai, ai Pois me amo loucamente Ouvida de minha vida Foi juntando os sonhos meus Tão solos verdes e brilhantes Que meu coração tremer Dia, noite, noite, dia Teu amor tem que ser meu Não posso brincar contra ele Ai, meu bem Olhe nos carinhos seus Ai, 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 ai Olhe nos carinhos seus Ai, não sei Mas sei Us Ai, ai, ai Oh, ai, ai Umsin Ai, 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 vai Oh,授 Ai, 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 ai É Oh, lokum Ai Deus Ai, 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 ai Ai, 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 ai Para o resto da minha vida Esperei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida